Boa noite meus amigos do canal Pequenos Reparos Grandes Negócios Estamos aqui para iniciar mais um vídeo Hoje eu vou explicar a minha estratégia de aposta Que eu estou nela aqui no Bolsonaro E um pouquinho sobre a eleição enquanto eu explico Quem puder deixar o like aí, seguir o canal Eu, para os 8 mil Eu apostei em ordens de separar 2.62, 2.75 2.87, foi a maior que eu peguei Chego a ter até 3, 4.50, eu não consegui pegar Mas somando aqui tem 8 mil 2.153, mais mil Mais 840, mais mil, mais 3 mil Somando aqui, 4 Mais 1.15, mais 2 7.153, mais 8 mil Está dando mais ou menos 21.900, 22.000 Arredondando aqui Então eu vote 22, 22.000 Está dando na aposta Eu optei por apostar separado em determinados momentos Para pegar a cotação mais alta E também pelo motivo Tipo, vai que no segundo turno O Bolsonaro ganha com a vantagem ampla Eu queira sair de alguma aposta E que a gente é apostador aqui A gente não é fanático Eu queira sair de alguma aposta Eu posso pegar essa de 1.000 aqui, por exemplo Que está dando 2.000 Eles vão estar me pagando uns 2.000 nela Está dobrando Eu posso sair dela Para recuperar uma parte do meu dinheiro investido Para não correr tanto risco Então é mais por isso que eu optei Por investir separado Os 3.000 aqui Vai que ela subir aqui e tal Está me pagando 6.000 Aí supondo que eu saio dela Já ativo todo o meu E continuo com as outras apostas ainda É por isso que eu optei Apostar separado Para quem tem dúvida Está aqui no cantinho Você vê aqui de política Outros esportes, política Tem Reino Unido Brasil A cotação já caiu A do Ciro subiu A do Bolsonaro caiu A do Lula subiu Eu acredito Olha os dados No 2014 O Aécio Neves tirou 51 milhões de votos 2 milhões e um pouquinho abaixo da Dilma Em 2018 O Bolsonaro tirou 19 milhões de votos A mais no primeiro turno E 11 milhões de votos A mais no segundo turno É muito voto Então eu acho que vai dar Jair Bolsonaro Deus abençoe Que vai ser bom para a gente também Mas aqui a gente é apostador Eu espero que dê aí Boa sorte para todo mundo Vai dar certo Deus nos abençoe É isso aí galera E lembrando Ela vale para o segundo turno Eu não falei no início do vídeo Essa é uma aposta que vale para o segundo turno E aí É isso aí galera Mas eu espero que a gente liquide a fatura A gente poderia liquidar essa fatura no Primeiro turno Seria ótimo Porque o PT cresce muito no segundo turno Mas vai dar bom A gente vai sair feliz dessa aí Então galera Quem puder seguir o meu canal lá Segue Compartilha Depois a gente vai estar fazendo outras apostas Eu não gosto de perder Então eu só aposto se eu for certeiro mesmo E quem tiver alguma dica aí Pode deixar também Muito obrigado galera Para a atenção E boa sorte para todos E Deus nos abençoe galera Muito obrigado